Ateliê na TV, oferecimento Acrilex, Círculo, Feltros Santa Fé, Singer, Tecbond, Mega Artesanal, African Artesanato. Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos começando o seu, o meu, o nosso Ateliê na TV. Hoje é feriadão, está todo mundo acompanhando o nosso programa, um programa para lado especial. Sempre agradecendo você pela companhia, pela sua audiência. E a Mônica Roma está aqui para trazer todos os detalhes desse kit de escritório. Trouxe muitas sugestões mostrando como está em alta a costura criativa. Ela vai trazer dicas bem bacanas para que você possa explorar no seu artesanato. Já já vou mostrar as inúmeras peças dela. Já vá avisando todo mundo então que o nosso programa está no ar. Com o único objetivo, trazer através do artesanato momentos de alegria e de felicidade para todos vocês. Principalmente você que não está passando um momento bacana, às vezes está meio triste, sem vontade até de sair do seu quarto ou da sua casa. Preste atenção, faça artesanato, porque artesanato é vida e ele vai trazer para vocês momentos inesquecíveis. E ao fazer o seu artesanato, sem você perceber, você vai se sentindo melhor e tirando aquela angústia, aquilo que não está te fazendo bem. Então fique atento, porque no programa de hoje, né Mônica? Bom dia, você vai trazer muitas ideias além desse kit de escritório. Exatamente. Possibilidades para você estar ganhando dinheiro, para estar presenteando com qualidade. Sabe aquele presente que a gente dá para as pessoas e a pessoa nunca esquece da gente e acaba até vendendo para a gente? Verdade, verdade. Porque a pessoa fala, nossa, você tem que ver o kit de escritório que a Mônica fez para mim. E aí, amigo, a venda é o boca a boca. É uma consequência, né? Exato. São peças fáceis, são peças rápidas de fazer e digo mais, dá para personalizar. Então a gente vai deixar essa cerejinha para o final, tá? Vou mostrar para vocês, exclusivo. Ó, o legal das peças da Mônica, né? É que ela traz sugestões de maternidade, peças infantis, peça para mamãe, para titia, para avó. Então tem para todos os gostos. Então eu aprendendo a trabalhar com a costura criativa, né Mônica? Eu tenho um leque de oportunidades para oferecer para os meus clientes. É para mamãe, é para filhinho, enfim. Tem muitas peças diferenciadas no mercado da costura criativa, né? Exato. E agora nós estamos já focados na venda do final de ano, né? Então, bazares de final de ano que toda a cidade tem, né? A feirinha ali, tem o Black Friday vindo por aí também. Então eu trouxe sugestões que são altamente vendáveis. Sabe aquelas peças que vendem sozinhas, Doutor? Estão todas aqui. Ó, vamos lá. E agora kit do escritório aí para o maridão, para alguma pessoa que você quer. Ou para si mesma, tem muitas mulheres também que utilizam desse kit de escritório. É muito legal. Eu uso, gosto bastante e é uma peça, como eu disse, muito vendável, tá? Ótimo. Nós vamos começar aqui com o Risque Rabisque. Vou disponibilizar todos os moldes para a galera. Olha só, eu estou usando um sintético, Doutor, porque eu acredito que o sintético tem uma durabilidade muito alta. É fácil de limpar, né? O que é o sintético? Às vezes tem gente começando a assistir o programa hoje e não entende. O que é o sintético em relação ao tecido, né? E quais são os seus benefícios? Bom, na verdade, muita gente chama de couro ecológico. Não existe couro ecológico. Aliás, a gente nem pode usar esse termo. Ele parece um couro, né? Exato. Ele, realmente, olha a textura disso. Ele parece o couro, tá? Muito, parece muito com couro. Porém, a base, ele é uma base mais plástica, tá? Então, não tem nada a ver com couro. É uma imitação mesmo. E é muito fácil da gente encontrar no mercado, tá? A gente consegue encontrar estampado, a gente consegue encontrar colorido. E olha esse que legal. Eu trouxe esse que chama Soft Color. De um lado, eu tenho ele numa cor e parece um plush, tá vendo? O toque dele, né? Isso, é muito gostoso. E eu consigo fazer essa brincadeira de usar dos dois lados. Não tem lado certo, não tem lado errado, tá? Então, essa brincadeira é bem legal. Dá pra fazer com outro tipo de sintético? Dá sim. Mas hoje eu trouxe essa versão pra vocês. O risque e rabisque, gente, é muito fácil. E todas as outras peças que a gente fizer aqui, vale sempre a mesma regra. Vocês vão riscar o molde, tá? Com essa canetinha aqui de sintético. Aqui no Brasil, a caneta nunca é vendida por inteiro, tá, gente? Ela é vendida assim, refio mesmo, tá? Então, você pode colocar aí dentro de uma outra caneta que você já tenha, tá? Tudo bem. Eu uso assim, do jeitinho que ela vem mesmo. Perfeito. Tá? Então, você risca. Olha, gente, esse material, ele risca, ele fica normalmente na cor prata e fica bem visível. E pra apagar, existe um produto que a gente passa aqui, que na verdade é um produto pra tirar a cola e ele acaba apagando com muita facilidade e não deixa resíduo nenhum. Então, você vai riscar somente um lado. O outro, gente, você risca e não corta, tá? Você só risca e corta um lado pra facilitar a costura. Num dos lados, Doutor, eu estabilizei aqui a peça com recouro. Recouro parece um papel craft, só que ele é mais firme, vamos dizer assim, e eu não consigo rasgar. Ó, com facilidade, tá? Você precisa de muita força pra conseguir rasgar. E ele é usado simplesmente pra isso, pra dar estabilidade nos produtos. Como que eu fixei aqui? Com cola de contato. Quem não tiver esse recouro, pode substituir o EVA e falar do EVA. Pode ser até o EVA escolar, tá, gente? Feltro, pode? Pode, pode usar feltro, pode usar qualquer outro tipo de estabilizador, tá? Eu coloquei a minha cola de contato, que eu compro como, gente? Eu compro a lata, né? Eu coloquei nessa embalagem, que é muito mais prática. Só que, por favor, quem tiver criança em casa, não esquece de identificar o que é. Porque a criança vai ver a embalagem do adoçante, com produto dentro, que lembra mel, né? Tudo bem que o cheiro é fortíssimo, ó, cola de contato. É a famosa cola de sapateiro, é sempre bom guardar num lugar diferente e fazer num lugar arejado também. Isso! Porque ele tem um cheiro forte. Quem trabalha com artesanato sabe muito bem. Olha, Doutor, na pontinha aqui, eu peguei um tecido de chita, só, vamos dizer assim, fechei, né, a entrada, a abertura aqui do potinho com essa chita, coloquei um elástico, pra que dê essa característica de roll-on, tá vendo? Onde eu consigo passar cola uniformemente. Tá, então eu vou fazer isso de um lado, vou fazer isso do outro lado também. O bom do sintético, muita gente não sabe, é que você trabalha na máquina de costura doméstica, às vezes essa máquina de costura que você tem em casa. Isso! E com a sua máquina de costura, você pode criar todas essas peças maravilhosas que a Mônica trouxe aqui pro nosso programa, né? Inclusive, Doutor, essas de maternidade que estão aí na frente, elas foram feitas em máquina de costura doméstica, tá? Que são peças de um curso, ó, inédito, hein? É exclusivo aqui pra você, é a primeira vez que essas peças estão indo pro ar. Opa! Então já vamos colocar o de Instagram da Mônica, pra vocês conhecerem informações do curso das bolsas aqui, ó, de maternidade, das peças de maternidade que ela trouxe. Olha só, gente, vamos esperar a cola simplesmente, ó, como é uma cola de contato, ela só vai fazer a colagem se tiver uma, os dois lados com cola. Aqui, ó, no meu dedo já não tá nem sujando, então, sinal que já deu aquela evaporada e eu já consigo costurar. Tá, então, eu aproveito aquela marcação que eu tinha feito, Doutor, só pra posicionar aqui a minha peça. Tá vendo? As cantoneiras, eu já trouxe costurado a bordinha, mas pra fazer um charme mesmo, tá, gente? Vou posicionar aqui. Eu tenho esses pregadores maiores que me permitem brincar nessa distância aqui. E agora eu vou lá pra máquina. Ah, importante, Doutor, nós falamos da máquina doméstica, né? Mas é importante a gente posicionar, colocar o ponto na máquina o mais largo possível. Se o seu ponto maior é 5, coloca 5. 4, coloca 4, tá bom? Além do ponto, você indica uma agulha específica, já que é um material diferente? Sim, Doutor, é super bacana você tocar nesse assunto. Agulha, gente, no mínimo a 16, tá? 16, 18, 20, a maior que você tiver aí no mercado. E outra coisa, eu tô usando linha de poliamida, não é a de poliéster. É uma linha tão resistente que se eu tentar cortar ela na mão, eu vou cortar a mão, entendeu? E nesse caso ela deu ainda um destaque, né, na cor dela, acabou se diferenciando na peça. A gente vai ver esse azul aí, ficou lindo. É, fiquei uma... brincando, né? Coloquei uma brincadeira aqui, gente. Olha só. Então agora eu vou pra máquina, ó, posicionei, vou pra máquina, passo uma costura a volta toda e depois a gente refila, tá? E agora é a hora de vocês conferirem. Eu vi que você colocou uma sapatilha específica, um calcador. Sim, coloquei aqui. Um calcador, gente, ele é muito legal. Ele é de teflon, porque todo sintético, ele acaba agarrando um pouco na máquina. Então a gente coloca isso aí que é pra facilitar a costura. Outra coisa super bacana, gente, de falar pra vocês, é que existe um calcador que chama calcador de rolete. Aquele lá, então, é maravilhoso. Ele vai que vai. Vou posicionar direitinho. E não esqueça de falar da onde estão acompanhando o nosso programa em pleno feriadão com a Mônica Roma. Você que tá assistindo aí, contem pra mim, pra Mônica, de que lugar do Brasil vocês estão acompanhando o nosso programa hoje? É daqui de São Paulo mesmo, né? No litoral, tá de feriadão, tá assistindo aí de outro estado do nosso Brasil. E se tiverem qualquer pergunta ou quiser mandar um beijo pra Mônica Roma, mas fique à vontade, é sempre muito legal a participação de todos vocês aí, mandando mensagens, contando de onde estão acompanhando, deixando o seu beijo. Quem tiver qualquer dúvida, manda a sua pergunta, que eu tenho certeza que a Mônica Roma vai responder com muito carinho. Hoje é feriadão, eu sei que tem muita gente acompanhando o nosso programa. Sejam muito bem-vindos aí. O nosso programa é sempre de segunda a sexta, às 10h15 até às 11h da manhã, aqui pela TV Gazeta, cada dia um artesanato diferente ou até dois artesanatos diferentes pra você poder preparar pra fazer artesanato, seja pro hobby ou pra ganhar dinheiro, já que o artesanato vem crescendo muito no nosso país. Exatamente, gente. Responsável aí pela arrecadação de bilhões, né, Doutor? Não é pouca coisa não, gente. Até por conta da pandemia, essa visão de artesanato mudou bastante. A galera já tá respeitando, mas como empreendimento mesmo, e vale a pena. Olha a curva que legal, é direto mesmo, né, Mônica? Direto. Você só vai virando ali e vai embora, né? Só vou respeitando aqui o tempo da máquina, né, e do próprio sintético. Gente, vocês que trabalham já, né, vendendo peças aí no bazar da sua cidade, na feirinha da sua cidade, essa técnica é maravilhosa de personalização. Vocês precisam conhecer. Você consegue personalizar a peça já pronta, Doutor? Então, você fez aí um kit de maternidade, a cliente gostou, ela pode levar na hora. E você personaliza na hora pra ela. Você já deixa pronto, né, só na hora coloca o nome, né? Legal. Sabe, a necessaire, que a gente sabe que vende super fácil, estojo. Gente, é só, só ir, sabe, assim, leva pra vender, fala pra cliente que dá pra personalizar, ela vai ficar encantada de conhecer o seu trabalho ali na hora. Tá chique as unhas da Mônica, as unhas da Mônica também, não tá chique? Pronto, ó. É, tá chique. Candy colors, diz aqui. Candy colors. A Bel tá falando. É que eu sou libriana, não sei escolher uma cor só. Não sei escolher, gente. Bom, agora, Doutor, eu venho e recorto. É muito mais fácil de alinhar do que eu ficar brigando, sabe, pra deixar tudo alinhadinho. Mônica, eu tenho dificuldade de usar tesoura pra cortar sintético. Gente, usa o que você achar mais confortável. Pode ser estilete, pode ser aquela... É que tem que ser uma tesoura boa, né? Uma tesoura... Exato. Diferente. Diferente. Ah, eu gosto muito do cortador circular. Gente, eu uso o cortador circular pra praticamente tudo. Eu ainda só não dominei as curvas no cortador circular, senão, até isso, eu teria... Estaria fazendo com ele, com o cortador circular. Olha aí. Você costurou, olha, três camadas de sintético na máquina de costura. Na máquina de costura doméstica. Olha aí. Agora é só a gente chegar com o sulfite aqui. Os bloquinhos de sulfite. Né, ó. E a pessoa já vai deixar ali na mesa dela toda chique. Então, peça um, concluída com sucesso. Ó! E personalizado, olha aí. Então, pera aí. Segura aí que eu vou aproveitar a nossa audiência. Hoje é feriadão. Eu sei que tem muita gente acompanhando o nosso programa pra falar um pouco do nosso festival de curso de água girindóia. Até porque a Mônica Costa será uma das professoras que estarão lá no Hotel Majestic. Pra você que tá assistindo o nosso programa, prestem muita atenção. Eu tô falando porque hoje é feriadão e eu sei que tem muita gente assistindo o nosso programa que não costuma assistir todos os dias, às vezes porque tá trabalhando ou porque não está em casa mesmo. É o seguinte. Do dia 23 até o dia 27 de novembro, este mês ainda, nós teremos a 11ª edição do Festival de Curso de Água Girindóia. Nós sairemos de São Paulo, do aeroporto de Congonhas, Guarulhos, rodoviária do Tietê e Barra Funda, então você pode vir de qualquer parte do Brasil para a Água Girindóia pra participar dessa edição do Festival de Curso. A gente vai se hospedar no Hotel Majestic, iremos dormir no Hotel Majestic com pensão completa. Café, almoço, jantar, coffee break e lá nós faremos oito cursos com todo o material incluso. Lá no próprio hotel. E aí tem aula de pintura, tem aula de costura, tem aula de cartonagem, tem aula de bonecas, tem de tudo um pouco, são 25 cursos que você irá escolher dentre essas opções de aulas, quais serão os seus oito cursos que você fará lá no próprio hotel. Vai dormir lá, vai fazer os seus cursos lá e além de muito artesanato, tem uma programação exclusiva pra esses cinco dias. Você vai poder ir pro karaokê, vai ter bingo, vai ter balha fantasia, vai passear na cidade de Monticião, então é uma programação pra que você passe cinco dias inesquecíveis. Eu já cansei de falar que só de não precisar lavar, passar, cuidar da casa, fazer comida, já vale a pena a viagem. Agora não precisa fazer nada disso e ainda passar cinco dias fazendo cursos de artesanato com professores renomados, se divertindo com karaokê, bingo e uma programação exclusiva, aí é uma viagem única. Hoje é feriadão, mas tem plantão nesse número do WhatsApp, eu vou deixar ele bem grande, pra que você que esteja nos acompanhando aqui em São Paulo, ou o pessoal do litoral, o pessoal do interior ou qualquer parte do Brasil, entrar em contato e tirar todas as dúvidas de como hoje mesmo você poderá garantir uma vaga pra essa viagem. Esta viagem será agora, do dia 23 a 27 de novembro. Temos últimas quatro ou cinco vagas, é a última chamada pra você participar dessa viagem. Mas a boa notícia é que nós teremos no ano que vem muitos festivais com cursos. Então tem festival só de bonecas, pra você que gosta de bonecas. Tem festival de costura criativa, pra você que quer conhecer um pouco mais da costura criativa. Tem festival só de patchwork, festival de linhas. Então nós temos várias opções de viagens, sempre com cursos, pra você se especializar, pra você se sentir feliz, pra você fazer novas amigas e vir fazer parte da família Ateliê TV. Você que nunca viajou conosco, não imagina o que você está perdendo pra ser feliz e conhecer pessoas novas. É muito legal. Tanto é que esse festival agora do mês de novembro, que a gente não via a hora de chegar, é a 11ª edição. Muito legal porque a cada ano mais e mais pessoas vêm conhecendo um pouco mais das nossas viagens e vêm fazer parte da família Ateliê TV. Tem plantão hoje no feriadão, pra quem sabe você entrar em contato e fechar a viagem da sua vida, tá? Muitos festivais e muitas opções. Além desses festivais com cursos, temos várias caravanas. Aí sem curso, pra você ir pra Inhotim, Minas Gerais, nós iremos pro Rio de Janeiro. Tem uma viagem pro Pantanal, tem viagem pra Foz do Iguaçu, Florianópolis. Então nós temos muitas opções de viagens pra você ser feliz junto com muito artesanato. Vamos voltar pra aula, né? Porque nós já fizemos a primeira peça, né, Mônica? Olha, voltando aí ao festival, gente, vem ser feliz junto com a gente. É muito bom, né? Como é que seu pai fala? Colecionar momentos de felicidade. Acho fantástica essa frase. É verdade. Bora, gente, bora viajar com a gente. É o que nós precisamos todo dia, né? Exato. Que memória que você quer deixar pros outros, pra você mesma, pra você poder contar. É verdade. Mas vamos lá, gente. Agora nós vamos fazer o mousepad. O mousepad eu já recortei a primeira parte. Como eu disse, a segunda parte eu nunca recorto, eu só risco, tá? Na parte de trás eu já estruturei, já estabilizei aqui também com o recouro. E ele tem um detalhezinho aqui pro nosso punho, sabe, Doutor? E esse detalhe, o que eu fiz? Peguei aqui, coloquei, posicionei, deixei aqui uma margem na bordinha, tá vendo? E risquei. Por que que eu já fiz isso? Porque agora eu vou passar a cola de contato, eu já sei exatamente onde eu tenho que passar. Não vou sujar a peça à toa, né? Então eu vou passar um pouquinho de cola de contato aqui. Vou passar cola de contato. Ah, eu quero fazer uma brincadeira. Eu quero deixar a cor mais clara pra cima. Pra se destacar. Exato. Só pra fazer essa brincadeira de cor que eu adoro. Imagina, mais de quase nada, né? Com uma unha dessa cor não deu nem pra notar. Aí, vou passar aqui no EVA também. Tô usando o EVA do TUC, ele é um pouquinho mais grosso do que esse da papelaria. Mas se vocês não encontrarem, gente, pode ser qualquer outro material que você tenha aí na sua casa. Pode ser um pedaço de Santa Flex, pode ser aí o EVA escolar, você dubla ele também, dá certo. É isso aí. Vamos deixar aqui fazer o tempinho, né? Essa peça eu já trouxe personalizada, mas como eu disse, dá pra personalizar depois facilmente, gente. Então vamos esperar aqui um pouquinho. Enquanto esse material vai... Vai ficar... Secando. Secando aí, evaporando, eu vou fazer o porta-clips com vocês. O porta-clips, gente, eu já passei uma costura lá na minha casa, na borda, e tem umas marcações que eu fiz com a tal da canetinha de couro, tá? O que eu faço agora? Eu vou alinhar, Doutor, os riscos, assim, ó, pontinha com pontinha. Vou alinhar, coloco aqui um clips, vou pra máquina e passo uma costura em cima do risco que eu fiz, tá? Mônica, não quero... Como se fosse um vinco, né? Isso. Fechando ali. Não quero fazer isso. Posso fazer com rebite? Pode. É a mesma marcação, gente. Dá certo do mesmo jeito. Não esquece só de reforçar a costura aí, né? Dando o retrocesso. Isso. Mesma coisa do outro lado. Eu alinho aqui, né? As marcações que eu já trouxe. No molde, Doutor, as marcações estão lá, ó, pra facilitar a nossa vida. O molde está lá no nosso site, atelinatv.com.br, gratuitamente, pra você poder preparar esse kit de escritório. Então é só acessar o nosso site pra você baixar o molde gratuitamente. E não só da aula de hoje, como de diversas aulas, sempre gratuitamente. Você quer aprender bastante artesanato? Vai lá pro nosso site, que os nossos maravilhosos professores sempre liberam os moldes pra você poder fazer muito artesanato. Artesanato, isso é muito importante. Uma outra coisa, Doutor, normalmente, esse tipo de kit de escritório, normalmente a gente passa medida, né, Doutor? Mas como nós estamos aí já com foco em vendas pro Natal, pra presentear... Eu já fiz molde que é pra galera aí, sabe assim, já sair imprimindo, cortando, costurando e vendendo, presenteando, vendendo. Essa brincadeira com a cor de linha, né, também fica super legal, valoriza, deixa estiloso. É, você usou a mesma linha da cor interna, né, do... Do forro aqui, né? Do sintético, né, do forro. Falta só um cantinho. Quem será que tá curioso, hein, Doutor, pra ver como é que faz essa personalização aqui, hein? Esse com personalizado exclusivo, né? Vamos perguntar pro pessoal no nosso Instagram, o que vocês estão achando da aula da Mônica Roma, né? Não esqueço de falar de onde estão assistindo. E se vocês estão, sim, curiosas pra ver como é que ela personaliza, né, as peças dela, conta aí de que lugar do Brasil estão assistindo. Quem tiver perguntas ou quiser mandar beijo pra Mônica, é sempre muito legal a participação. Olha, gente, olha que totoco, olha. E aí eu trouxe também pra mostrar pra galera de casa, eu trouxe a mesma versão com rebite, olha. Deixa eu mostrar aqui pro cabelo. Que graça, ó. É a mesma coisa, só que um eu rebitei e o outro eu costurei. Dá pra ver o parabéns papai ali, ó, né? Aqui, ó. Do lado aqui, segura aí. Super papai. Super papai, ó, tá vendo? Olha aí, ó. Isso que ela chama de personalizar, ó, tá vendo? Tá dando um pouco de brilho, mas deu pra ler. Então, ó, tá aqui pronto, agora eu vou pôr clips. Já ficou chuchu. E agora vamos voltar aqui pra, pro nosso mousepad. Então, agora a cola já deu aquela evaporada. Vou posicionar naquela marcação que eu tinha feito. E já passo a costura. Gente, esse EVA, ele tá exatamente um centímetro menor, né? Pra deixar livre a costura pra mim. Pra poder deixar ele dentro, né? Então, ó, no caso eu vou fazer agulha andar aqui na máquina. Que vai me deixar muito mais confortável na hora de costurar. Tenho medo de fazer curva, Mônica. Porque sintético, gente, se você errar, você não pode ficar descosturando porque ele fica marcado, né? Então, ó, vem aqui, ó, ponto a ponto. A máquina permite isso, ó, que você faça ponto a ponto. Tô com medo de fazer a curva. Vai aí no ponto a ponto, tá? Legal. Faz mais devagar, você diz, né? Isso, dá mais segurança. Mônica, a Roma já não tem esse problema. Ela já vai acelerando, é sintético, é aqui pra mostrar pra todo mundo. É, costura loucamente. Só que não. Ah, qualquer dia eu vou fazer um vídeo. Como é que vocês acham que eu costuro e como é que eu costuro de verdade. Não, não é. Você manda aqui, ó. Dá pra ver aqui, ó. Tá fazendo ao vivo aqui, ó. Bola rolando, ela tá fazendo tudo. Não precisa nem parar, nem nada, ó. Olha, doutor, uma coisa legal também. Quando a linha acaba aqui em cima, eu acabei de cortar, mas normalmente, lá no meu ateliê, eu pego uma agulha, puxo a linha lá pra baixo, corto e depois venho com o isqueiro e selo o fio. Pra não escorrer o risco de sair, né? De descosturar, tá? Então, ó, a parte confortável aqui do meu mousepad já tá aqui, ó, toda fofinha, toda linda. Agora, venho com cola de contato de novo, pra dar aquela estabilizada. E ao mesmo tempo, a cola ajuda a estruturar, porque ela deixa ainda mais firme. Não gosto de peça molenda, gente. Enquanto isso, Mônica, conta pra gente do seu curso, como é que tá acontecendo. A gente vai mostrar a mala, né, que é uma novidade, né? Pois é. E como é que as pessoas podem participar desse curso? Vai ser um curso totalmente virtual, totalmente aí, você vai encontrar pela plataforma. É um curso feito, as peças, gente, todas na máquina doméstica. Pra mostrar que dá pra fazer, que você consegue fazer junto comigo. São várias peças, eu não trouxe todas, tá? Mas eu quis mostrar todas as possibilidades aí, de você tá fazendo, tá? Então, o kit completo maternidade, você vai conseguir fazer. E também teremos workshops presenciais dessas peças aí. O legal, né, é que é um nicho que cresce demais, né, maternidade. E não tem uma mamãe, uma vovó, uma titia que não quer uma peça personalizada. Arroba Mônica Arroma Atelier. Isso aí, gente. Pra você conhecer um pouco mais dessa novidade, que é esse curso da Mônica. É exclusivo, hein? Primeira vez que eu mostro. Ah, muito legal, obrigada. Primeira vez. Nunca ninguém tinha visto. Ó, agora eu vou pra máquina, passo a costurinha a volta toda. Ô, Mônica, você costurando assim, nos dá a sensação, pelo menos pra mim, acho que pro pessoal de casa, que é fácil. Mas é, Tostã! Que tá tranquilo. Que é simples, que todo mundo pode fazer. Essa é a ideia, Mônica? Ela vai fazendo assim, né? A ideia é essa. A ideia é essa, porque é isso mesmo, gente. Não tem dificuldade. Olha o que eu comentei com vocês, ó. A gente pega aqui a linha. Eu achei que eu tinha esquecido a agulha. Ah, esse detalhe final que ela falou. Ó, primeira coisa. Eu passo a agulha daqui pra lá. É uma agulha grossa. Outra coisa, Tostã, você sabia que o couro mesmo, o couro, não tô falando sintético, ele é costurado à mão. A gente tem umas reguinhas lá, umas faquinhas, em que você faz os furos e depois vem costurando à mão. Gente, quero costurar sintético e não tenho máquina de costura, dá pra costurar à mão também. É mesmo? Dá trabalho, mas dá. Olha aí, ó. Tá? Aí depois vem e sela aqui. E corto. Sempre é muito mais fácil fazer isso aqui, Tostã, do que você cortar os dois e fazer eles ficarem alinhados. É muito mais difícil. Tostã, é tão fácil que criança costura. Você dá aula pras crianças também. A Mônica adora dar aula pra criançada, né? Gente, eu faço uma festa com elas e elas comigo. Gente, eu reduzi bastante a carga horária, vamos dizer assim, com as crianças. Essas acontecem somente uma vez na semana, no momento, mas elas estão lá. A gente não consegue ficar longe. É muito bom, né? Olha aí, mousepad prontinho, maravilhoso. Tá? Doutã, com retalho, acabei de pôr aqui no chão, vai pro lixo? Não vai? Olha aí, ó. Ideia pra presentear. Olha o chaveirinho. Ideia pra dar de brinde pros seus clientes. Olha aí, ó. É, chaveirinho, ó. O que que tem aqui no meio, aqui dentro? EVA. Corre lá no meu Instagram que tem o passo a passo direitinho, ó. Tudo retalho, gente. Olha os coraçõezinhos, que graça. Tudo retalho. Aproveita tudo. Aproveita tudo. Tá? E agora, vou mostrar pra vocês, rapidinho, só uma dica. Sobrou retalho? Recorta na mesma medida que o porta-clips, dois pedacinhos, estabiliza com cola, põe um sobre o outro, passa aqui uma costurinha. Sabe o que é isso aqui? Porta-copo, porta-garrafa. Normalmente, na mesa do escritório, a gente pega a garrafa d'água, ela começa a transpirar e molha tudo que tá lá, né? Isso aqui vai permitir que não estrague. E também dá pra fazer com retalho. Não precisa fazer muito grande. Cola e só costura ela. Talvez até dê tempo da gente mostrar. Vamos ver se dá tempo da gente mostrar depois. Se der tempo, eu faço. Ótimo. Deixa eu mostrar pra vocês o porta-caneta personalizado. Primeira coisa. Doutor, só recortei e passei uma costurinha a volta toda pra fazer aquele chave. No molde, eu também tenho a marcação dos furos. Então, eu vim aqui com furador e já... Furei. O agulhão mesmo eu consigo furar? Facilmente. Tá? Agora, gente, eu marco aqui, ó, o centro da minha peça. Então, pontinha com pontinha. Vim com a caneta de sintético, dei um pique aqui. Eu recortei na minha mini plotter de recorte. Gente, eu tenho uma mini plotter, mas quando eu falo mini, é mini mesmo. O negócio é minúsculo, tá? Recortei aqui o nome Claudinha. Tirei o excesso do filme de recorte. Isso aqui é um filme de recorte, tá? Tirei o excesso, que a gente chama de depilação. Fiz a depilação. Dobrei ao meio, já dei uma vincadinha, já sei onde é o centro. Esse plástico que vocês estão vendo, ele é adesivo. E chama liner. Então, eu vou grudar aqui o meu liner. Tá vendo, ó? No meu sintético. E aí, Doutor, olha o que que eu pego pra fazer a personalização. Isso aqui é aquela canetinha. É, eu não sabia que com canetinha a gente transfere. Aquela canetinha de grudar strass, sabe? De fazer... Sei, aplicador de strass. Isso. E aí, eu venho, Doutor, dando só assim um... De leve mesmo, fazendo aqui o contorno. Só se essa transferência, vai. Isso, de leve, tá? Aí, eu venho, dou uma olhadinha se soltou tudo. Ai, não soltou. Então, peraí. Tem que soltar. Encosta mesmo nela. Encosta mesmo. Você tá encostando no plástico, tá? Tô encostando. Tô fazendo aqui, ó. Vamos dizer, eu tô escrevendo por cima. Que interessante. Eu não sabia que era dessa maneira, ó. Tá vendo? Cada dia a gente aprende mais aqui no programa. Isso aí. E a gente se surpreende todos os dias com os nossos professores que estão sempre prontos, né? Dispostos a ensinar. É muito legal isso. Olha aí. Claro, Doutor, se eu vou fazer essa aplicação numa camiseta, eu tenho que usar uma prensa, né? Ou uma mini prensa. Mas no sintético serve esse. No sintético serve esse, principalmente porque o nome é pequeno. Ó. Soltou. Opa, quase que soltou. Falta só um pedacinho. Ele tem que soltar, gente. Ó. Soltou, mas ainda não grudou tudo. Porque o que acontece, Doutor, se eu ficar passando, 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 essa marquinha do liner vai ficar fixada aqui. Vai ficar evidente, vai ficar feio. Tá? Então é só o suficiente pra soltar ali. E agora eu venho com uma manta térmica. Ah. Gente, essa manta... Que acaba dando a proteção nele. Isso. Essa manta térmica, ela é gigante. Então você corta do tamanho que você vai precisar, tá? E aí eu posso passar em tudo. Eu consigo saber onde tá o nome. Talvez vocês não consigam perceber, mas da onde eu tô, a visão, eu sei onde tá. E olha aí. Não me lembro de ter mostrado isso no programa, viu, Mônica? Tcharam! Muito legal. Prontinho. Personalizado. E como é que eu sei que tá no ponto? Você passa o dedo e não percebe diferença entre o sintético e a aplicação. Se você passar o dedo e der aquela enroscadinha, volta com a manta térmica, passa de novo. Pra deixar ele alinhado. Alinhado. Tá. Agora a gente vem com a montagem. Furinhos todos feitos. Pego aqui o meu rebitinho. Olha, esse aqui não vai nem cola, hein? Olha que coisa fácil. Vem com a parte de trás primeiro, no encaixe. A parte da frente. E tenho aqui uma, um mini balancinho que eu amo de paixão. Rebitei. Próximo. Eu acho que o rebite deixa tão chique a peça, né? Exato. Valoriza, não valoriza? Demais, demais. É totalmente diferente, eu acho. Se vocês quiserem, gente, dá também pra passar cola aqui antes do rebite, tá? Pra deixar, como eu disse, ainda mais estabilizado, fica mais firme. Não esqueçam, na hora da montagem, sempre a parte de trás primeiro. Aí, Doutor, você quer um pra sua mesa, Doutor? Olha que lindo, feriadão, todo mundo acompanhando o nosso programa, o que vocês estão achando da peça da Mônica? Vai lá no nosso The Instagram, conta da onde assistiram, contem o que vocês acharam da peça da Mônica, é sempre legal, né? Vocês participarem, deixa o seu beijo pra Mônica, contem da onde assistiram, esse daqui de São Paulo, de que lugar do Brasil, contem quem tá assistindo com vocês. Vocês estão vendo, às vezes, pela primeira vez? Tem gente vendo pela primeira vez, às vezes. Exato. Estão assistindo pela primeira vez? Chegou hoje. Conta pra gente, hoje é feriadão, a gente gosta bastante, porque tem gente sempre nova, né, que não conhecia o programa, que tá acompanhando pela primeira vez. Deixa lá a sua mensagem pra professora. Olha aí, Doutor, que coisa má fofinha. Aí a galera já vem aqui, ó, já vai colocando tesoura, pode colocar caneta, coloca o que você quiser aí, ó. É que essa cor ficou uma peça mais séria, mais escritório, mas se fosse de cores talvez mais coloridas, tem tantas estampas. A criançada ia adorar, né, uma peça dessa, coloridinha também, né? Como eu disse, o sintético tem até estampado, gente. E esse soft color tem essa brincadeira de cores. Tem branco com verde, achei que você ia adorar branco com verde. Branco com verde não é muito a minha praia, mas eu vou mostrar o seu branco com verde já já. Vamos mostrar imagens de Águas de Lindóia. Eu quero que você entre em contato e quem sabe hoje, nesta quarta-feira, feiradão no Brasil inteiro, você não se inscreva pra uma dessas últimas cinco vagas pro nosso Festival de Cursos de Águas de Lindóia. Você que tá acompanhando o nosso programa, se você ama artesanato, você tem que estar nesse festival. Esse é o nosso maior evento do ano, que vai acontecer neste mês, estamos tão perto, né? Do dia 23 a 27 de novembro, estaremos lá no Hotel Majestic, vamos se hospedar lá, vamos dormir no Hotel Majestic com café, almoço, jantar, coffee break e, claro, com muito artesanato. Lá teremos 25 salas de aula, lá teremos cursos de pintura, cursos de costura criativa, de patchwork, de boneca, de tudo um pouco no mundo fascinante do artesanato. E lá você vai escolher os seus oito cursos, com todo o material incluso. Mas, Doutor, como é que eu vou fazer aula de costura criativa? Eu vou levar minha máquina de costura? Eu moro longe de São Paulo, você não precisa trazer nada. Todo o material para você fazer as oito aulas já está incluso e todo o material de apoio para você utilizar para preparar as suas aulas, também você vai poder utilizar. Vou deixar o WhatsApp bem grande, porque hoje eu tenho certeza que você vai entrar em contato conosco, vai tirar todas as dúvidas desse festival ou de outros festivais. Mas, conforme eu falei, no ano que vem tem festival só de boneca. Você que gosta de bonecas de pano, teremos uma viagem específica só de bonecas. Tem festival só de costura criativa, também já com as peças prontas, peças já para você conhecer quais serão as peças que você fará. Tem festival só de patchwork para a turma que gosta de patchwork. Tem festival só de linhas, para você que gosta de linhas. Então, com certeza, nós teremos a viagem ideal para você passar dias inesquecíveis. Mas, Dutã, eu gosto de assistir o programa, mas eu não gosto de fazer artesanato. Eu gosto de apreciar, eu não sou muito bom em fazer artesanato. Foi pensando nisso também que nós criamos as nossas caravanas, onde nós iremos a diversos lugares do nosso Brasil passear e ser feliz. E no mês de fevereiro, teremos a primeira caravana para Inhotim. Também temos últimas vagas para você conhecer Inhotim. Já ouviu falar de Inhotim? Inhotim é o maior museu a céu aberto do Brasil. Fica lá próximo à cidade de Belo Horizonte. E do dia 9 a 12 de fevereiro, nós sairemos de São Paulo indo para Inhotim, Belo Horizonte. Vamos conhecer o Mercadão, vamos comer aquele queijo mineiro maravilhoso. E aí sim, no dia seguinte, a gente vai passear o dia inteiro no Museu Inhotim, que é o maior museu a céu aberto do Brasil. Vamos elevar a nossa cultura, vamos conhecer um pouco mais desse museu. Essa viagem também já está confirmada. E junto com o Museu Inhotim, lá no mês de fevereiro, no ano que vem, no dia seguinte a gente visita a cidade de Tiradentes, que é uma cidade histórica incrível, próximo à Belo Horizonte. Também está incluso esse passeio junto com a nossa viagem. E próximo à cidade de Tiradentes tem o vilarejo de bichinhos, que é um vilarejo todo de artesanato. Estou contando um pouco dessa viagem para você conhecer um pouco mais das nossas caravanas. Porque além dos nossos festivais concurso, nós criamos viagens para você poder passear também e se divertir, conhecer um pouco mais do nosso Brasil. Além de visitar a Inhotim, a cidade de Tiradentes, nós também iremos para a própria Belo Horizonte para uma feira de artesanato. Então nós temos viagem para a Inhotim no ano que vem, teremos caravana para o Rio de Janeiro, temos a primeira caravana para o Pantanal, vamos para a Florianópolis, nós vamos para diversos lugares do nosso Brasil, com o único intuito, fazer com que a gente possa passar momentos inesquecíveis, seja com cursos ou só passeando pelo nosso Brasil. Tem plantão hoje, nesta quarta-feira, através desse número do WhatsApp. Ou você abre a câmera do seu celular e vai para o QR Code para conversar com a nossa equipe. Tem muita gente mandando um WhatsApp para o Papai Noel e pedindo ho, ho, ho. Eu quero viajar com ateliê, presente de Natal incrível e exclusivo. Entre em contato e venha fazer parte da nossa família ateliê e ser feliz. Porém, eu já aviso, hein? Depois que você fizer a primeira viagem, vai querer fazer outras. Eu aviso antes, porque é muito verdade, as nossas clientes sabem muito bem disso. Que saudade que nós estamos das nossas viagens e dos nossos festivais. Rapidamente, eu queria mostrar os produtos da Condor e depois a gente mostra, mostrar a promoção da Condor que está um sucesso, hein? Você ainda pode participar dessa promoção, que é a promoção que a cada dia você tem prêmios incríveis. Roda o VT que você vai entender. Participe da promoção. Condor em casa é show de prêmios. Veja como é fácil. Compre dois produtos Condor ou mais. Cadastre do site promocondor.com.br. E concorra a R$ 2 mil por dia durante toda a promoção. Isso mesmo, serão sorteados R$ 90 prêmios. De R$ 2 mil e no final todos concorrem a uma casa. Será um total de meio milhão em prêmios. Promoção Condor em casa é show de prêmios. Participe! Agradecer a Condor. Está aí o site para você que é promocondor.com.br. Você participando dessa campanha incrível que a Condor trouxe ao longo dos últimos meses. Entre em contato. Vá lá no site e você vai tirar todas as suas dúvidas. Vamos passar o The Instagram da Mônica. Mônica, conta para a gente então, para a gente finalizar o nosso programa das peças, dos cursos e desse momento que a Mônica está dando um show no sintético. Olha só, gente. É só entrar aí no Instagram. Vocês vão ter acesso a todas as informações sobre os cursos, workshops presenciais, sobre a viagem que nós faremos juntos aí para a Água de Lindóia. Entra, confere tudo. Está com alguma dúvida? Me chama no direct que eu respondo. O pessoal acha que eu não respondo e eu respondo sim, gente. A Mônica é a prova que as artesãs do nosso Brasil amam artesanato variado. Ela trabalhava com feltro, depois foi para a costura, vai para o sintético. Isso é muito legal no artesanato. A gente ama tudo e a gente quer fazer de tudo um pouco, né? Isso, isso mesmo. E outra coisa, sabia que nas minhas horas vagas eu faço crochê... Qualquer dia eu vou chamar a Mônica para ensinar crochê... Eu faço crochê e sabonete nas horas vagas, gente. Nossa, eu não conheci, hein? No Natal eu apresentei a família inteira com sabonete. A Bel falou, será que ela tem horas vagas mesmo? Agradecer demais aqui a Mônica, a todos vocês pelo carinho, pela enorme audiência, que vocês tenham aí um feriado maravilhoso, um feriado, um dia abençoado. E a gente volta amanhã às 10h e 15h. Fique com a programação da TV Gazeta. Beijo pessoal, tchau, obrigado! Ateliê na TV Oferecimento Acrilex Círculo Feltros Santa Fé Singer Tecbond Mega Artesanal African Artesanal